plenar nas nossas vidas. Como foi o teu primeiro contato com yoga? Bom, primeiro, bom dia pra todo mundo que tá assistindo a gente. Bom dia, Carla. A primeira, meu primeiro contato com yoga foi dentro da arte marcial. Sim. Eu fui praticante de arte marcial há muito tempo e durante esse tempo eu descobri alguns livros, algumas publicações que falavam sobre yoga e comecei a me interessar por isso. Com esse tempo e depois comecei a praticar, virei praticante de yoga e depois fiz vários cursos pra me tornar instrutor e professor do yoga. Alessandro, eu tenho uma dúvida muito grande, todas as vezes que eu vou falar sobre o yoga, eu sempre falo se é yoga ou é yoga. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Tem, inclusive com o gênero, né, da palavra. Sim, o gênero. O A ou U ou yoga ou yoga, mais fechado. Pela pronúncia do sânscrito, que é a língua que todas essas escrituras do yoga, todo o ensinamento do yoga tá registrado, a palavra masculina é U ioga e o O é fechado. O O é fechado. Então, todas as vezes que for pronunciar, não é, ah, vamos fazer a yoga. Não, é praticar o yoga, porque ele faz parte do gênero masculino, tá? Então, eu tô falando isso porque eu vejo várias pessoas também gravando vídeo na rede social. A Carita mesmo tinha essa dúvida, né, Carita? Ela tá ali com a gente também, ouvindo um pouquinho sobre o yoga. E algumas pessoas falam dessa forma também. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar a forma correta pra quem tá assistindo e também entender um pouco sobre o que é realmente o yoga. Porque os impactos do yoga, do praticante do yoga na nossa vida, mudam muito, né, Alessandro? Muito, é muito impactante. É interessante essa questão do saber falar a palavra, o termo correto. E os praticantes de yoga, dentro dos estúdios de yoga, onde é ensinado o yoga tradicional, com esses professores, estuda também o sânscrito. Sim. Aprende a vocalizar corretamente, aprende o significado de cada palavra. A gente vai aprender um pouquinho aqui hoje sobre isso também. Ah, é? Então, bora aprender. Então, vamos lá. Porque eu tenho gente em casa aí dizendo, já que a minha produção tá falando, que quer saber, por exemplo, quanto tempo pra fazer o yoga? É necessário uma música relaxante? Como se tornar um praticante? Dá pra fazer yoga pela rede social? Inclusive, eu sei que você, ali no tempo da pandemia, na época da pandemia, fez muito yoga com seus praticantes de forma online. E que essa também é uma possibilidade, né? É, é uma possibilidade. Que se abriu. Bom, o tempo, o yoga é um pensamento sobre a vida, é um olhar sobre a vida, é uma filosofia, né? Então, o tempo é o tempo que você desejar permanecer com aquela prática na sua vida. O ambiente da prática, ele precisa ser agradável pra você, né? Então, se você quiser usar a música, é interessante, não tem esse rigor da música, né? Mas é você que monta a sua estrutura, o seu lugar. Sim, sim. Então, tem que estar confortável e prazeroso pra você. É preciso estar sentado? Como é que funciona? Tem que ter um tapetinho? Isso aí tudo é de cada pessoa, né? De cada pessoa. A gente tá aqui, ó, como é que nós estamos, gente? Eu tô toda de mar, é todo novo. Eu não tenho tapetinho, mas... Mas estamos aqui. Tem um chão. Tem um chão. É, a... A prática, ela tem vários momentos, né? Um dos momentos é a prática física, que você vai fazer as posturas, exercícios respiratórios, que a gente vai fazer um pouquinho aqui. Mas existem outros momentos da prática. Um momento onde aquela... Aquele momento vai se afinando pra uma coisa mais sutil, e aí entra o aspecto da meditação. Muitas pessoas acham que yoga e meditação são coisas separadas, mas na verdade é uma coisa só. Toda prática de yoga tem que ter meditação. Inclusive, é possível ter uma prática sem posturas, e só com a meditação e o estudo, que é importante. Entendi. Tem pergunta aqui pra você, Alessandro? Não. Então vamos lá, Aline. Coloca aí, fala pra mim aqui no ouvido. Olha, tem uma telespectadora que diz que tem apenas 35 anos, tá? Diz que é completamente travada. Meu amor, eu tenho é 50, presta atenção. Como é que você com 35 tá dizendo que tá travada? Tira essa trava da tua vida. Porque aquilo que a gente coloca de energia pra gente, a gente já começa a dizer que a gente não vai conseguir fazer, isso aí já atrasa. Pode fazer em qualquer idade, não pode? Exatamente, em qualquer idade. Eu já tive aluno de 100 anos. Olha aí, tá vendo? Tive aluno de 100 anos de idade. Não tenho muita flexibilidade. Posso praticar? Pode, pode sim. Inclusive, eu sempre gosto de dizer assim, a flexibilidade começa na mente. Quando você se torna uma pessoa mais flexível diante das circunstâncias da vida, você tem a tendência de olhar pro corpo de uma outra forma. E essa flexibilidade no corpo vai chegando com o tempo. Sim. Ela começa aqui primeiro. É com o tempo mesmo, viu? Então bora lá. Tem gente dizendo assim, Carlinha, eu quero te ver fazendo yoga, meu. Bora, né? Bora lá. Aprender um pouquinho. Bora lá. Então, a gente vai ficar sentado ou em pé? Sentado. A gente vai fazer aqui uma espécie, uma miniatura de uma prática, né? Pra um tempo menorzinho, mas a gente vai fazer ela quase que completa. Que dá pra reproduzir em casa. Dá pra reproduzir em casa, exatamente. Tira o sofá aí de perto, faz o seguinte, aproveita esse clima aqui do nosso programa, para de pensar em qualquer coisa, porque o pensamento também, né? Nesse momento, né, Alessandro, a gente precisa tirar o pensamento de tudo. Por isso que às vezes a música, ela ajuda também, porque você começa a criar aquele clima, sabe? Às vezes você tá com tanta coisa, tanto pensamento, tá tão acelerada que você não consegue se concentrar. Então a música, ela pode ser uma alternativa de concentração. Se você tá agora nesse momento, quer saber como é que funciona o yoga, pra você se tornar um praticante, pra você depois procurar o Alessandro aí no Instagram dele, pra você ser uma aluna, um aluno dele, já entra no clima aqui com a gente. Então já afasta aí o teu sofá, faça como eu estou aqui, ó, a colunazinha, né? As pernas têm que ficar cruzadas. Cruzadas de forma confortável. O importante é que você coloque a sua lombar, então você faça um pouquinho as návegas ali pra trás, pra que você se sente de forma confortável. O que torna essa postura desconfortável é porque a gente leva a nádega pra frente e a gente fica fazendo força pra segurar a coluna. Então começa por aqui. Começa por aí, né? Então nádega pra trás e você usa a nádega como um acento. A palavra asana, que é a palavra que nós chamamos as posturas de asanas, asana significa acento. Então começa por aqui. Sente de forma confortável e observe a sua respiração. A respiração, ela precisa ser exclusivamente nasal. Você inspira e você expira devagar. Então se você quiser fechar os olhos também nesse momento, fecha os olhos. Inspira e expira. O ar entra pela narina e sai pela narina. Não sai pela boca. Inspira. A boca fica fechada. Você vai buscar lentamente essa respiração ampla. Você precisa movimentar toda a caixa torácica. Inspira. E expira. Inspira. E expira. E unimos as mãos em frente ao peito pra que a gente marque aqui o início desse ritual. A prática é um ritual. E a gente vai começar assim. E no final a gente vai treinar um mantra que vai fechar a nossa prática de hoje. Ok. Então, com essa respiração pausada, controlada, ritmada, nós vamos nos movimentar agora. Abre seus olhos. E se você puder, coloque suas mãos à frente e tente ficar em pé. Devagar. Aos pouquinhos. Em pé. Você vai ficar nessa posição de sentido, né? De início. Nós vamos fazer uma pequena sequência aqui chamada Surya Namaskar. Saudação ao Sol. Ok. Vamos fazer juntos. Vamos. Me acompanhe. É bem simples. Respire. Observe a sua respiração. Então, inspirando, você vai lá em cima, olha para os seus polegares. E expirando, você leva as mãos para o chão. E aqui você vai relaxar a lombar e vai tocar as mãos no chão ou na canela ou no joelho. Você vai inspirar e vai olhar para frente. Vai inspirar e vai levar as pernas para trás. Ai, meu Deus. Isso não é possível. Põe a mão no chão, flexiona a perna. Esse eu só não consigo porque eu tenho um labirintite. Flexiona a perna. Vai. Toca a mão no chão. Hum. E dentro. Leva outra perna também. As duas lá atrás. Como se fosse fazer uma flexão de braço. Deixa as duas pernas lá atrás. Não consigo. Tudo bem. Toca o joelho no chão. Ó, e o mais interessante do yoga é justamente você entender os seus limites. Aquilo que você consegue. E você pode adaptar. E o que você não consegue, né? Exatamente. Então aqui você tocou e você vai levar o peito para o chão. Devagar. Na inspiração, você vai para cima com o peito e com o rosto. E na inspiração, você pode ficar aqui. flexiona, senta nos calcanhares e estende os braços à frente. Aqui, ó. Olha para mim. Lá atrás. Ok? Ok. Vamos voltar a ficar em pé. Inspira. Inspira. Leva o pé à frente. O outro também. Solta. e subiu. Inspirou. Olha para o polegar lá em cima. E expirou. Volta para o início. Muito bem. Ai, mas é bom. Muito bom. A ideia é que você siga sempre a sua respiração. É uma prática, na verdade, respiratória. Você usa o corpo para movimentar junto com a respiração. Gente, é incrível assim. Você já sente a diferença e eu acho que o yoga é uma prática também que você, tipo, tem a curiosidade muito grande de cada vez mais aprendendo mais. Eu acredito que com os seus alunos, com as suas alunas, vai havendo isso de forma muito gradativa. mas eu acho que a partir dali da primeira prática para as próximas você já vai para a próxima tipo muito mais evoluindo. Algumas pessoas inclusive mandaram mensagens aqui para o programa sabe, Alessandro? Dizendo que sempre tiveram vontade de fazer o yoga mas sempre acharam que é impossível fazer o yoga porque acha difícil. Por exemplo, você viu aqui eu falei da minha dificuldade. Por quê, gente? Eu tenho labirintite, eu estou tomando antibiótico e corticoide então eu estava até conversando com a Alessandro no intervalo comercial eu estou com dificuldade para dormir porque o corticoide ele mexe com o nosso organismo, né? A gente fica toda inchada tem muito líquido então assim é muito difícil mesmo e aí é um tipo de dificuldade que você está apresentando. Tem dias que você não está bem e você vai praticar o yoga e você fica melhor. Tem dias que você está maravilhosa e você vai lá praticar o yoga fica melhor ainda mas é uma constância não dá para fazer o yoga e depois deixar. Um dia, dois dias e não. Tudo na vida a gente é constância é disciplina o yoga muitas pessoas tem a ideia do yoga como algo muito tranquilo sempre muito tranquilo em termos de movimento mas na verdade o yoga é muito exigente até gradualmente óbvio e a ideia de que você traz nesse gradual é uma construção da percepção do seu corpo o direcionamento da sua mente e isso é muito importante na prática. Ai que maravilha gente amei poder praticar com você aqui hoje o yoga um pouquinho que tenha sido né quanto tempo a aula que você disse? Uma hora e meia uma hora e meia de aula menos do que isso fica a gente tem que apressar algumas coisas que não precisariam apressar mas uma hora e meia uma hora e quinze uma hora e meia é o suficiente é o mínimo assim o suficiente então obrigada por você ter vindo ao nosso programa eu que agradeço vamos terminar com o mantra então? vamos terminar com o mantra o mantra é fácil pessoal são quatro palavrinhas loka fala comigo loka 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 que todos os seres em todos os lugares sejam felizes é o que significa ok? ok namastê namastê muito bom tchau